A possibilidade de haver uma sessão que aborda as questões dos cuidados paliativos integrados na doença oncológica acaba por ser uma resposta àquilo que são as melhores práticas científicas internacionais. Hoje em dia o cancro deixou de ser visto como uma doença terminal, incurável, fatal e passou a ser encarada ou passou a ser vista como no rolo das doenças crónicas, em que como doença crónica, apesar de poder não ser curável, faz-se prolongar no tempo e introduz muitas variantes no percurso da doença, do doente com a doença oncológica. E para responder a todas essas novas necessidades do doente oncológico, que se torna, que vive com o cancro durante muitos anos, é preciso deitar mãos a vários elementos do cuidado, a várias respostas que vão estar direcionadas para as várias necessidades do doente. E por isso é fundamental que o oncologista, naturalmente muito centrado para o tratamento da própria doença, tem de ter também a noção de que gerir o doente oncológico implica uma abordagem multidisciplinar. E daí vem a questão que nós conversamos nesta reunião sobre o plano individual e integrado de cuidados, que no fundo é um conjunto de estratégias direcionadas para cada uma das necessidades dos nossos doentes. E as necessidades podem ser físicas, podem ser emocionais, podem ser psicológicas, sociais, podem ser do doente ou da família, pode ser do próprio oncologista que cita a necessidade de ter uma camada extra de suporte para conseguir gerir toda a complexidade que é ter uma doença oncológica. Portanto, hoje em dia, só tratar o cancro é insuficiente para dar a resposta a todos os desafios que o doente oncológico traz. E daí é fundamental encontrar outras camadas de suporte. E os cuidados paliativos são essa extra, camada extra de suporte, que se pode aliar ao oncologista no sentido do alívio do sofrimento, promoção e alívio do sofrimento que a própria doença oncológica traz. E está provado inclusivamente que quando há esta integração precoce de cuidados paliativos com os cuidados oncológicos, o doente não só não vive menos, pelo contrário, vive mais e vive melhor. Talvez porque, mais aliviado no seu sofrimento, a pessoa também possa viver, de facto, melhor e possa viver mais. E é por isso que as sociedades científicas internacionais advogam e defendem que o tratamento standard do doente com cancro deve incluir, desde o início, os ingredientes que aquilo que os cuidados paliativos fazem bem, que é o controle de sintomas, que é o enfoque na comunicação, que é o trabalho e equipa e o envolvimento da família.